E aí rapês, aqui quem fala é o Bullet Battle Next e aqui é mais um vídeo, tá ligado? E bem, velho, eu me lasquei hoje, fudi, fudi a porra toda, estraguei meu final de semana, tá ligado? Meu final de semana é o quê? Eu passo o final de semana todo jogando videogame, porque não tem porra nenhuma pra fazer. Além que a cidade aqui parece uma cidade fantasma no caralho, ainda tem covid essas porra aí, esses caralho aí, aí é foda. Mas enfim, né, eu estraguei meu final de semana esses dias porque hoje, hoje a gente teve aquela miséria que eu odeio, né? Que se chama caminhão, chegou aqui, caminhão, pode descarregar um caminhão, eu e mais dois caras, tudo bem. Aí por que isso estragou meu final de semana? Porque eu tô lá descarregando o caminhão, coisa e tal, e pufo, pufo. Você vai falar, frescura, não tá nem pegando direito aqui, ó. Na hora isso aqui, é, não dá pra pegar direito, mas você dá pra ver que machucou. O problema é que não machucou, se fosse só, só arrancando a pele, tudo bem. Só que machucou o movimento, tá ligado? Machucou o movimento do dedo, essa porra aí, quando eu mexo o dedo, o dedo tá meio travado, aí não dá pra fazer. Tiu, 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 tiu no controle. Aí me fudeu, eu porra, ia passar o final de toda semana ali, jogando uns joguinhos, aí eu fui machuca a porra da mão. Não podia ser o pé, não podia ser, sei lá, qualquer outro lugar aí, mas tinha que ser justamente a mão. A mão é foda, porra, machucar a mão é uma miséria. Aí, né, imagine eu, lá, fui o primeiro machucar, né? Fui lá carregando as paradas, parada pesada virada uma desgraça, que nunca vi, o bagulho pesa tanto. Aí, fui lá descarregando o caminhão, paralala, aí eu fui lá, me machuquei. Aí, o cara que tava do meu lado, já olhou assim, ih, já tá se machucando aí. Aí eu falei, puta que pariu, foi porra, não é possível, eu vou ser o único que sair machucado nessa merda, tá ligado? Já tava na bad vibe, porra, eu fui o único otário que se machucou nessa merda. Aí, demorou um pouquinho, esse cara mesmo que falou isso aí, ih, já tá se machucando aí. Foi lá e, pum, se machucou também. No mesmo jeito, mas o dele foi pegando de lateral assim, ele cortou, o dele cortou mesmo, tá ligado? Cortou assim, flu, de lateral assim. Aí eu olhei assim, é, não fui o único que ia me machucar, né? Ah, pelo menos, pelo menos isso, tá ligado? Porque ser o único a se machucar é assim, porra, é meio bad vibe, tá ligado? Eu sei que eu não quero que os outros se machuquem, mas porra, ser o único, Você fica parecendo que é um otário lá, que você fica se machucando, mas enfim. Aí, né, tudo bem. Eu me cortei, machuquei aqui, o cara foi lá, cortou a mão, não sei o que. Aí, o último, que não, o pobre é foda, assim, não caga na entrada, caga na saída. O cara ia sair de boa, foi lá no finalzinho das paradas, deslocou o dedo. Eu não sei como ele conseguiu, o dedão, tá ligado? Ele disse, bateu assim, de lado, assim, ó, e o dedo ficou meio, é, aí eu, porra, machucou o outro aí, ó. Puta que vai, todo mundo saiu machucado nessa porra, ô, miséria. Agora, eu acho que eu fiquei pior, né, porque, ô, porra, tô com as dor nas costas da desgraça hoje. Ainda bem que amanhã é domingo, eu vou descansar o dia todo. Mas esse negócio da mão aqui me fodeu. Como é que eu vou jogar meus joguinhos no meu final de semana? Tinha que ser justamente, puta que pariu, azar do caralho, tá ligado? Caminhão é desgraça mesmo, velho. Caminhão, porra. Quando eu vejo um caminhão chegando no meu trampo, eu já fico assim, ó, não, velho. Porra de caminhão, velho. Desgraça de caminhão. Vocês sabem que eu odeio caminhão, né, velho? Não é de Deus, não, tá ligado? É coisa do satanás. E esses dias aí que os caras vêm descarregar aqui uns negócios aqui, tá ligado? No trampo aqui, é porque eu moro no trampo, praticamente. Os malucos quase derrubam o muro da casa, viado. Os malucos aí, porra, de leite de caminhão a vida toda. Eu boto, eu boto, tipo, eu dou um crédito porque o caminhão tava todo fodido na direção, né. Os caras voltavam pra ir pra um lado, a porra do caminhão não ia. Mas porra, o cara, porra, o cara quebrou uns negócios ali. Quando saiu no portão, arrancou um pedaço do muro. Eu falei, desgraça. Porra, esses motoristas, é foda, velho. Tá foda esses negócios aqui. Toda vez que eu venho em um caminhão, é fazendo alguma merda, tá ligado? Tá impossível. Meu Deus, mas hoje foi foda, porra. Machucar a mão foi de laçar. Ainda bem que não foi a mão da punheta, foi a mão esquerda. Se fosse na mão da punheta, eu ia ficar putaço. Não ia machucar essa mão aqui, não. Isso aqui a mão é preciosa. Por isso que eu pego o peso nessa mão aqui, ó. Vê que minha mão tá cheia de calo, viado. Caralho. No vídeo dá pra ver melhor, não. Não. Até que não dá. Vem cá. Os meus calos é estranho, velho. Ele vem daqui de cima e vem descendo até aqui, ó. Olha o país. Vem daqui, vem descendo. Vem daqui, vem descendo. Só os calos de... De mano. Essa mão não tem tanto, não. Não é que é justamente a mão da punheta. Tá, enfim. Mão de pinhão é assim mesmo. Toda fudida. Toda arrebentada e lascada. Mas, enfim, galera. É isso. Esse foi um vídeo que eu só fiz aí pra... Por fazer mesmo que eu sou foda se faz os vídeos aí. Não dá vontade de falar, eu falo. Tá ligado? Não tem onda não, tá ligado? Não é um conteúdo super produzido. Nem a porra nenhuma. Não é só o falando. E é isso aí. Fulha Tibaronex. É aqui o meu canal. Valeu pra assistir. É nóis. E... Tchau. Tchau.